Música Aquela casinha que nós desmorava Nós se abraçava, nós fazia amor Vivia muito tempo com amor e com carinho Que tinha um momento e um cantinho para amar Vivia muito tempo com amor e com carinho Que tinha me mandado no cantinho para amar Amor, amor, amor Vem cá, vem cá, vem cá Você foi a mulher mais bem amada A mulher mais bem beijada dessa região Mas agora está dispensada Não existe mais morada no meu coração Mas agora está dispensada Não existe mais morada no meu coração Aquela casinha que nós desmorava Nós se abraçava, nós fazia amor Vivia muito tempo com amor e com carinho Que tinha um momento e um cantinho para amar Vivia muito tempo com amor e com carinho Que tinha um momento e um cantinho para amar Amor, amor, amor Vem cá, vem cá, vem cá Você foi a mulher mais bem amada A mulher mais bem beijada dessa região Mas agora está dispensada Não existe mais morada no meu coração Mas agora está dispensada Não existe mais morada no meu coração Aquela casinha que nós desmorava Nós se abraçava, nós fazia amor Vivia muito tempo com amor e com carinho Que tinha um momento e um cantinho para amar Vivia muito tempo com amor e com carinho Que tinha um momento e um cantinho para amar Amor, amor, amor Vem cá, vem cá, vem cá Você foi a mulher mais bem amada A mulher mais bem beijada dessa região Mas agora está dispensada Não existe mais morada no meu coração Mas agora está dispensada Não existe mais morada no meu coração 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 Obrigado.